Você teve alguns pesadelos com a questão do Mundial ou você era um cara que absorvia tranquilo? Uma semana ele passou, cavou a vida que segue ou você ficou repetindo aquilo lá na tua cabeça um tempo? Cara, num primeiro momento... Primeiro momento eu fiquei atônico, assim. Aí a primeira pessoa que chega lá pra falar comigo é o Eurico. Se você pegar a imagem inteira. E aí eu vou pro vestiário, tá lá a minha família, ele é um menino que trabalhava comigo. E eu voltei pro hotel, porque as minhas coisas estavam no hotel, meu carro tava no hotel. E eu cheguei lá no hotel, estavam os meus melhores amigos, estava o Harry Johnson, o Amaral, tinha mais Felipe. Então essas pessoas são pra sempre, assim. E aí eu vim pra casa, eu morava num condomínio ali do Djavan. Cara, condomínio de casa. Você entra de carro, sai de carro, você não vê ninguém, né? O Djavan foi lá na minha porta, o Paulinho, que era o dono da company, foi lá na minha porta. Sabe? Me dá uma força. Eu vivi aquele luto ali de uns dias, eu já falei que eu fui pra Angra, né? Pra dar uma esfriada na cabeça com a minha família. E, cara, uma hora você não morreu. Levanta a cabeça e segue em frente. Muito por isso que eu tô te dizendo, cara. Você tá preparado pra fazer... Você é líder, você tem que assumir essas responsabilidades, né? Fim.